Música O coração do rei faz o deserto florescer Uma mulher de fé é incansável na esperança Traz na lembrança um bem de Deus E não desistirá jamais Quando uma mulher decide orar E derramar o coração aos pés do Salvador Jesus Deus não negará o seu melhor A uma mulher de fé Uma mulher de fé Uma mulher de fé Move o coração morrer Faz o deserto florescer Uma mulher de fé é incansável na esperança Traz na lembrança um bem de Deus E não desistirá jamais Quando uma mulher decide orar E derramar o coração aos pés do Salvador Jesus Deus não negará o seu melhor A uma mulher de fé Uma mulher Quando uma mulher decide orar E derramar o seu melhor E derramar os corações aos pés do Salvador Jesus Deus não negará o seu melhor A uma mulher de fé Uma mulher de fé Uma mulher de fé Uma mulher de fé Tocou no manto do Senhor E o impossível Aconteceu e acontecerá Uma mulher de fé Tocou no manto do Senhor E o impossível Aconteceu e acontecerá Quando uma mulher de fé Quando uma mulher decide orar E derramar o coração aos pés do Salvador Jesus Deus não negará o seu melhor A uma mulher de fé A uma mulher de fé Uma mulher de fé Uma mulher de fé Amém Essa homenagem é pra vocês Amém Glória a Deus A uma mulher de fé 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 A CIDADE NO BRASIL